Bom, Valentim, a gente, para começar essa conversa, poderia começar por outro assunto, que é essa possibilidade, a informação, de uma possível saída sua para retornar ao Botafogo. O que é que você pode falar sobre esse assunto? Boa tarde. Boa tarde a todos. Todo mundo sabe, já saiu até do próprio presidente Vastotti, no interesse do Botafogo, na minha volta, na minha contratação. Coincidentemente, estive ao vivo ontem à noite para resolver problemas particulares, que já tinha marcado mais e mais de um mês a classe, que incidiu muito com essa conversa entre o Anderson Barros e o nosso presidente aqui. Nós temos um jogo amanhã, foco total no Vasco, um adversário que, no último jogo, que jogou fora, não jogou muito bem, então nós temos que nos preparar bem para a partida de amanhã à noite. Uma noção que circula também, Valentim, é que você ficou de conversar com o presidente após o jogo do Vasco para dar essa resposta, se vai ou se não vai. Procede. A gente ficou de conversar, eu pedi ao presidente para nós conversarmos de algumas coisas, depois do jogo, né? Porque, nossa, semana nós não tivemos lá cheia. Então, foi muito curto, pouco tempo de treinamento. Eu consegui conciliar essa viagem minha por resolver coisas pessoais, não perdendo o treino. Ontem eu perdi oito minutos de treino só, porque senão eu perdi o voo. Então, assim, eu tenho que obedecer muito as minhas responsabilidades aqui, as prioridades que eu tenho aqui no Nova I. Então, casou bem, mesmo não tendo a semana cheia. De 0 a 10, quais são as chances que você iria para o Botafogo? Não sei. Não sei. Acontece que o futebol é muito dinâmico. Vocês podem ter certeza que eu viro algumas vezes um presidente falar que esse treinador não sai, independente dos resultados, e no dia seguinte ele ser demitido. Então, não dá para saber. Eu estou pensando agora naquilo que eu vou mostrar para os jogadores daqui a pouco, o nosso vídeo e o nosso último treino aqui para o Jardim Mano contra o Brasil. Valentim, no futebol a gente já ouviu inúmeras vezes, treinadores, não diria campanha, mas pedindo muitas vezes estabilidade dentro de um clube. E aqui no Havaí, até o próprio presidente manifestou a intenção de contar com o seu trabalho até que o ano que vem, se fosse o caso, uma possibilidade de saída do Havaí em meio ao campeonato, no clube que está te dando essa estabilidade no momento, não iria nessa contramão de um desejo, um anseio, que é tão grande nesse meio dos técnicos? É muito importante o que você falou. O presidente veio algumas semanas atrás já com essa ideia de nós continuarmos o trabalho, independente da permanência ou não na Série A. Houve-se um primeiro contato, depois até não conversamos mais, por toda essa correria que está tendo e o presidente com os compromissos dele também, não só dentro do clube, para o Havaí, mas fora também, e eu aqui com a sequência de jogos. Com certeza esse modelo é o que a gente espera dos presidentes, que seja um presidente que vê, que está cercado de pessoas, que vê que o trabalho está sendo positivo, é um bom trabalho, foi o que passaram para mim, que todos gostaram muito do meu trabalho, e por isso, mesmo lá atrás, com alguns resultados não vindo, com a ideia de que eu permanecesse até dezembro do ano que vem. Bom, Valentim, então para a gente deixar claro, amanhã você, depois do jogo, conversa com o presidente Batistó, sobre esse seu futuro, e até te pergunto também, se houve nessa sua ida ao Rio, essa conversa direta do pessoal do Botafogo contigo, porque a informação que vem de lá, já desde o final da noite de ontem, é que estava tudo encaminhado, que o Botafogo já estaria pronto para pagar, inclusive, a multa recisória para o Havaí, até para a gente deixar bem claro esse assunto. Não, o que vocês estão sabendo é que o Botafogo, ele não tem problema de pagar a multa também, que está no meu contrato. Eu cheguei ontem no hotel, foi tão corrido que eu fiquei procurando um hotel ontem, ainda, fui sem meio de destino, e saí do hotel hoje, onde eu fiquei, sete e meia da manhã, porque a audiência foi nove horas. Então, assim, não tive tempo de conversar com ninguém, fui para uma outra coisa, realmente coincidiu, alguns forcedores me viram no aeroporto, e todos falavam que já tinha ido para acertar com o Botafogo. Foi só uma mera coincidência mesmo. Então, eu fui lá para resolver coisas pessoais, trouxe um pouco tempo, eu cheguei aqui, marquei tudo em cima da hora para chegar, para não perder o treino. E a preparação do treino, não só o treino em si. Então, e conversa com o presidente amanhã, depois do jogo? A gente vai conversar, depois do jogo que a gente fala, porque vai seguir uma... O Botafogo tem um interesse, isso aí a gente não está escondendo de ninguém. E o Anderson, ele fez uma coisa muito ética, muito profissional, que foi avisar o presidente e a intenção deles de contarem comigo. Bom, Valentim, está difícil, né? Tirar uma coisa mais concreta aí. Então, vamos falar um pouquinho do jogo. Vamos ver se deve sair mais alguma coisa. Matheus Lucas, vai ter a primeira oportunidade na Serie A? O Matheus Lucas será convocado. Comigo será convocado. O Wesley também vai ser convocado. Nesse jogo a gente precisa ser jogadores, com características diferentes. O Wesley também é um jogador que já estava com a gente, já vinha integrando mais, além do Matheus e do Líbal, principalmente com o Pedro. Infelizmente, o Pedro vai ficar alguma semana fora. Então, não vou precisar desses três jogadores que eu lembro. E ontem já treinaram com a gente e hoje vai fechar essa preparação para o jogo de amanhã contra o Vasco. Sobre a possibilidade de entrar em campo já com todas, já começar contra o Vasco, é um risco, não é uma forma de jogar, não é você pretende fazer praticamente o mesmo tipo de jogo contra o CSA em cima do Vasco? A primeira coisa que eu vou falar até para vocês é quando o meu início de escolhas vem muito do departamento de fisiologia, da recuperação dos atletas. Por isso que nós, treinadores, gozamos quando tem uma semana cheia que você tem certeza que você consegue recuperar os jogadores. Alguns comendo, precisa de um dia ou mais, um dia a mais para recuperar, mas a ideia é que o Douglas, acredito que ele esteja totalmente recuperado para amanhã, e é uma opção para começar jogando, sem dúvida. Permita voltar ao assunto do Botafogo, Valentim. Você falou várias vezes no interesse do Botafogo contar com o seu trabalho. Qual que é o seu desejo? Pelo menos para mim não ficou claro. O meu desejo é de fazer um bom trabalho para ganhar o jogo, né? E isso aí depois a gente vai ver outras coisas. Eu não posso fugir. E o presidente, pelo pouco que ele me conhece, ele sabe que eu estou totalmente focado para esse jogo, para essa partida que a gente precisa muito para essa vitória. como você dirige o time amanhã, mas tem essa possibilidade de sair daqui, a atmosfera que você espera encontrar, dá tudo o sentido diante dessa passada. A possibilidade existe de qualquer treinador. Agora é porque ficou uma coisa, foi uma coisa muito ética que o Anderson fez. Não fez escondido de ninguém, mas o presidente veio a público e dizer que... Mas isso aí, eu vou viver o jogo normal, como fiz todas as vezes. Como acontece algumas vezes do treinador ter a possibilidade de ser demitido, caso uma vitória não venha. Normal. Não tem foco total no Vasco Amém. Valentim, o time, pela atuação que teve, principalmente no primeiro tempo, e depois até o início do segundo tempo também, até quando aconteceu o lance polêmico da finalidade, a gente viu que o time do Havaí deu uma boa resposta com aquela formação que você colocou em campo. Existe a chance de você até iniciar o jogo repetindo aquela formação, a mesma ideia de time e esquema tático também? Olha, na minha opinião, foi um dos melhores jogos que nós fizemos. Com algumas ressalvas, com alguns erros. Eu falo isso publicamente porque eu já falei com os atletas também. Houve um erro grosseiro, muito forte. Quando eu falo grosseiro, que não é possível que... Eu vou chegar, tá? Não, mas não é possível que o Brasil inteiro viu que não foi perfeito. Os quatro diretamente trabalhando não viram que foi perfeito. Mas, para isso, é uma coisa que não... Não adianta depois o Gaciba ir lá e falar, falar, falar e não falar nada. Não adianta. Por isso tem a margem de erro que ela diminui, que eu já falei outras vezes, que o VAR, ele é importantíssimo para o futebol. Para as coisas que não podem acontecer no futebol, porque ele atrapalha o trabalho. Nós fomos lá para vencer o jogo. E poderíamos ter vencido se o árbitro não nos prejudica. Onde eu quero chegar com isso? Mas eu erro os nossos também nas jogadas. Erros de posicionamento, erros de tomada de decisão. Houve também nos gols que nós tomamos. Tanto no primeiro, quanto no segundo. O terceiro já foi mais do desespero. Aqui, infelizmente, você tem que ceder um pouquinho mais... Deixar o time um pouco mais aberto para buscar problemas de empate. Não deixar gol, adversário, faça três pontos. Principalmente se tem que ter um confronto direto. Então, gostei do time. Nós trocamos quase 600 passes procurando no campo ofensivo. Procurando esse último terço, que é importante. Uma coisa que eu cobrava também, que possa ser mais ágil e agredir o adversário. Assim, eu tive que repetir isso aqui em casa contra o Vasco. Dando menos oportunidade de gols, como aconteceu no último jogo. Valentim, qual é a resposta que você já tem no departamento médico? E se tem algum problema também com o Lourenço, que vinha sendo titular e na última partida acabou não jogando? O Lourenço vinha sendo um dos jogadores mais desgastados fisicamente. Vai para o jogo. Aqui, no primeiro jogo que eu deixei de fora, para dar uma poupada, mesmo assim, foi para o jogo também, que era caso eu precisasse durante a partida. Mas ele está convocado. O Lourenço vai para o jogo para nos ajudar.